Aí mulher, presta atenção, faz do meu corpo um parque de diversão Faz do meu corpo um parque Faz do meu corpo um parque de diversão O melhor lugar do mundo é esse aqui, que estamos nele, ok? Quem ganhou a pula, pula, tem até Balança, senta e desliza, balança, senta e desliza Balança, senta Balança, Geórgia, eu não te vejo Isso me preocupa E se parar no meio, veja que gostoso Ela sempre desliza Ela sempre desliza Ela senta assim Na gangorra se balança No pula, pula, senta No minhoca Na gangorra se balança No pula, pula, senta No minhoca No minhoca Balança, senta e desliza, balança, senta Balança, senta e desliza, balança, senta Balança, senta e desliza, balança, senta e desliza Ela sempre desliza Ela sempre desliza Ela sempre desliza Faz do meu corpo um parquinho de diversão Faz do meu corpo um parquinho de diversão Vai, vai, vai Vem da gangorra, pula, pula, vem até Vem da gangorra, pula, pula, vem até Vem da gangorra, pula, pula, vem até Vem até Pro lado e pro outro desceu Pro lado e pro outro Já sabe, hein Passa uma coreografia, por favor Mais uma vez Pro lado e pro outro desceu Toda baile vai, pro lado e pro outro Chama no swing, vai Uau Todo mundo tá fazendo movimento 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 Mais uma vez, por gentileza, Ivana, Sebastinho Mais uma vez Pro lado e pro outro, desceu Fui lá Pro lado e pro outro, desceu Pro outro, desceu Mais uma vez Esquerda, direita, desceu Esquerda, direita, desceu Esquerda, direita, desceu Pro lado e pro outro, desceu Todos fazem movimento Um, um, dois, três e Todo mundo tá fazendo movimento Toma 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 swing Uau O balançar, cê tá em desliza Paga por vinte e quatro horas Ela balançar, cê tá em desliza Balançar, cê tá em desliza Ah, ah, cê tá em desliza Desde aqui no estudo, vinda Sente desliza Sente desliza Sente desliza Desliza sim Sente desliza Desliza Vou te lamber todinha Tinha, tinha, tinha